Rui Rocha, assessoria empresarial, chega na programação sempre com ótimas informações. A informação necessária para você que quer se tornar um investidor e adquirir uma empresa, é isso mesmo Rui? Isso, exato. Nós temos aqui no nosso escritório, nós damos total assessoria na parte de recursos humanos, na parte contábil, na parte fiscal e na parte financeira. Você é empreendedor que deseja adquirir uma empresa, nós temos profissionais habilitados para dar essa assessoria. Inclusive com o portfólio também das empresas, para quem se interessar. Isso, nós temos vários tipos de empresas aqui à venda. Maravilha, então. Para mais informações, telefone. 3226-3000. E onde fica a Rui Rocha? Rua Engenheiro São Martim, 2138. Rui Rocha, assessoria empresarial.